Eu upei todas as armas do Cold War. Essa é a cara do ser humano que não dorme, já tem... Mentira, eu tô dormindo. Mas tô dormindo menos. Já tem alguns dias. Mano, só de pensar que ainda faltam as camuflagens. Eu tô ficando doido com esse trem. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Se liga. Fuzis de assalto. 39, 39, 37, 36. Aqui minha disposição já foi caindo, ó. Já foi caindo. A Famas, que é tipo a pior arma do jogo. Eu tava com ela nível 30, mano. Essa arma é muito ruim, véi. Meu Deus do céu. Então, eu não tô upando no nível máximo. Por quê? Como eu ainda vou pegar as camuflagens. Essa arma aqui, por exemplo. Que é um cocô também. Mas essa arma, eu venho pegando as camuflagens aqui, ó. Que eu já liberei grande parte das camuflagens. E aí, quando eu for vir pegando. Eu já consigo liberar esses outros níveis que tá faltando, entendeu? Então, a minha meta foi nível 40 em todas as armas. Que aí, quando eu fosse fazendo as camuflagens aqui, eu já ia liberando essa última. E já fazia a última, entendeu? Mas, ó. SMG. Essas duas aqui, eu tenho gold. Essa daqui. Tô quase com gold. Falta muito pouco. Essas duas aqui, eu tenho que pegar. Tá vendo? Os estáticos. Upei tudo aqui também. Ó a disposição. Os está nem no 40, eu não quis. LMGs, ó. Nossa, eu upei muito rápido LMG. Mano, vocês não têm noção. Essa segunda LMG, eu upei ela em meia hora. Eu peguei nível 40 em meia hora. Eu fiz duas partidas. As duas, eu tava jogando bomba suja. Eu já vou explicar pra vocês como que eu fiz pra upar rápido. Mas, as duas partidas, uma eu fiz 30 e poucas kills. Na segunda, eu fiz 72, mano. 72 kills com essa arma aqui. No bomba suja. 72 kills no bomba suja. Pensa se eu upei pra caralho ou não. Eu upei muito, véi. Eu upei muito. Snipinha, ó. Tudo acima do 40. Eu vou deixar elas pra adorar por último. Aqui, secundárias, ó. Isso aqui já foi. Isso aqui já foi. Bazuca, as duas estão no nível 30. Vai dar um trabalho pra pegar a camuflagem. Mas, pelo menos, eu já liberei as missões. Faquinha, tá no nível 25. Eu não peguei o nível máximo com ela. Isso aqui que falta pra mim, ó. Que eu vou fazer amanhã. Ainda tem um... Hoje, no caso, né? O dia que vocês estão vendo o vídeo. Ainda tem um dia de XXXP. Inclusive, apareçam nas lives. Porque essa semana de XXXP, tava meio chato. Que eu tava só upando as armas. Mas agora eu vou voltar, ó. Pegando camuflagem. E vai ser muito mais rápido pra pegar as camuflagens, beleza? Então eu vou... Ó. Tryhardar nas lives. Colem nas lives. Twitch.tv barra corvoar. Cara, esse modo é o melhor modo que tem pra upar. Eu falo isso pra vocês. Vocês não tem noção. Tanto que isso aqui upa a arma, véi. Com o XXXP ainda, hoje, no dia que vocês estão assistindo esse vídeo, é o último dia do XXXP. Mas... Provavelmente vai voltar. Algum dia. Vai ter XXXP de volta. Mano, quando tiver XXXP, joguem esse modo aqui, cara. E eu falo uma coisa pra vocês. Esse modo não tem skill base matchmaking, véi. Se tiver, é muito baixo. Mano, o tanto de kotoko que tem nesse modo, vocês não tem noção. Os cara não tem dedão. Os cara não sabe o que que tá acontecendo, gente. Esse modo é sensacional. Ele é meio bizarro. Mas depois que se acostuma, ele fica muito bom. E como que eu fiz pra upar as armas? Eu vou ensinar pra vocês amanhã. Joga esse mapa da neve. Ele é muito melhor que o outro mapa. Essa casa aqui, ó. É onde rola a maior treta. Dependendo da arma que você tiver, você vai cair nessa casa aqui. Não cai no telhado. Se você cair no telhado, você morre. Instantâneo. Basicamente isso. Todo mundo fica marcando o telhado. Eu gostava de ficar por aqui assim, ó. Ali cai muita gente o tempo todo. Aqui, ó. Então, eu gostava de ficar nessa sacadinha aqui. Só cravado lá, ó. Ó. Aí você fica cravado lá e tal. Às vezes você entra aqui na casinha. Pra matar uns caras aqui dentro, ó. Tem vez que a bomba cai aqui dentro. Olha, o cara aqui em cima de mim. Tem vez que a bomba cai aqui dentro. Aí você... Tem que ficar mais esperto. Porque começa a vir bem mais pessoas aqui. Mas, cara. Esse modo é muito fácil. Vocês não tem noção, véi. Dependendo da arma, dá pra pegar muita kill. Muita, muita kill. Cara, eu ia abrir uma live ontem. Mas eu tava tão cansado. Falei, véi. Eu vou só jogar na moralzinha mesmo. Jogar só de boa. Pegar meus levels de armas. E foi isso que eu fiz. Foi muito tranquilo. Achei mais de boa. Agora que eu já upei as armas, eu vou voltar os vídeos de gold, diamante, essas paradas assim. Mas eu vou mudar um pouco o formato. Acho que eu vou... Eu vou fazer um estilo de vídeo mais parecido com o do FaceJav, tá ligado? Mano, aquele cara é foda pra caralho. Eu achei ele muito massa. Então, eu vou tentar fazer um conteúdo parecido. Que é ficar conversando assim, batendo uns papos, falando da vida. Enquanto a gente pega a camuflagem e passa raiva, entendeu? Acho que um dos maiores segredos de pegar muita kill nesse modo aqui, é você não cair no objetivo. Igual eu tô fazendo agora. Tô fazendo errado. Normalmente você não cai no objetivo. Você fica rudeando o objetivo, entendeu? Mas aqui, como esse predinho é mais tranquilo, você pode ficar mais de boa, mais escondidinho. Mas ó, dá pra pegar muita kill nesse modo, gente. Vocês não tem noção. Dá pra você fazer média de 40, 50 kills nesse mapa da neve. Outro mapa, eu não fiquei muito fã dele, não. Mas de vez em quando, eu acabo jogando nele, porque os caras empurram. O jogo fica... Porra, por que eu tô ouvindo um gringo aleatório? Mano, tô ouvindo um gringo aleatório aqui. O meu esquadrão inteiro tá mutado. Ai, 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 ai. Vai, vai pular. Teammate me salvou. Vocês lembram que eu falei que eu curtia muito pegar as camuflagens e tudo mais? Então, tipo assim... Continuo curtindo muito, saca? Mas, mano... Esse jogo tá muito trabalhoso, véi. Na moralzinha mesmo, tô afim de jogar Warzone, véi. Oh! Saudade do Warzone, véi. Warzone é bom demais. Nossa senhora. Aí, o que acontece? A meta... É acabar as camuflagens até o dia 10. Que o dia 10 vai lançar o Warzone novo, né? Atualização, sei lá como é que vai ser esse trem. E aí, se tudo der certo... Eu já vou tá com a camuflagem e a gente vai ostentar a camuflagem lá, beleza? Mas, assim... Mano, eu tô estressando com essa... Essas challenges desse jogo. Eu acho que eu nem vou pegar a dos zombies. Acho que eu vou esperar um pouco pra pegar a dos zombies. E se eu resolver pegar a dos zombies? Porque tem chance de eu não pegar a dos zombies. Tem chance de eu tacar o foda-se... E ficar só com a do multiplayer mesmo, saco? Mas, cara... Esse era o vídeo. Eu só queria... Contar pra vocês como é que tá meu... Desempenho aqui nas camuflagens. Comenta aí pra mim se te ajudou de alguma forma. Eu vou trazer mais vídeos... Pegando os diamantes e essas paradas essa semana agora. Se tudo der certo... Eu vou conseguir terminar as camuflagens essa semana. Se tudo der certo. Tá? Se tudo der certo. Vamos ver. Se não, no máximo semana que vem eu já termino. E aí, ó... É grind no Warzone. Tô muito ansioso pra voltar pro Warzone. Porque... Ah, sei lá. O skill base desse jogo aqui... Ele me tilta demais, saca? Mas... Então é isso aí. Tamo junto de mais. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Cola nas lives também, viu? Cola nas lives. Cola nas lives. Cola. Eu vou eliminar esse cara. É nóis.